O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês está aqui em frente à Delegacia de Atendimento à Mulher 1. Desta vez, mãe e filha viveram momentos de terror nas mãos de um criminoso, bandido. Ele queria matar a enteada e também a ex-companheira. Os detalhes de toda essa história você acompanha agora no seu Defe Alerta. Foi no começo da manhã desta sexta-feira, primeiro dia do ano, que os policiais militares da estrutural foram acionados para esta ocorrência. Uma mulher teria ligado para os militares, informando que um homem queria matar a filha dela. E exatamente isso, o homem estava na casa desta garota que mora com a mãe e começou a disparar várias vezes. Ele, no portão da casa, já começou a dar os tiros. As balas acertaram no portão. O homem entrou sem nem querer saber de nada. Colocou a arma na cabeça da menina, de 23 anos de idade, e disse que iria matá-la. Em seguida, ele começou a atirar por toda a casa e depois fugiu. Assim que a polícia militar chegou até a residência, os militares logo começaram a fazer um patrulhamento ali pela região e localizaram o Adão, de 42 anos de idade, que estava sentado na frente da casa dele. Logo, os policiais questionaram, bateram aquele papo, até que quando os militares olharam para dentro da casa, viram um revólver em cima de um armário. Isso mesmo, não teve outra. Rapidamente, os militares entraram nesta residência, começaram a recolher essa arma e depois fizeram aquela busca minuciosa. Foi aí, meu filho, que eles encontraram vários pinos de cocaína, além de poções, dinheiro, balança de precisão e também uma cardeneta. Tudo para anotar a dívida do tráfico de drogas. O que despertou a atenção dos militares foi justamente porque um homem estava sentado próximo a um carro, a um Corolla prata. Naquele Corolla, ele ficava olhando toda hora para dentro do veículo e bastante nervoso. Os militares fizeram a consulta do veículo, viram que não era roubado de jeito nenhum, mas eles não ficaram satisfeitos. Apenas porque o homem estava nervoso olhando para o carro. Foi aí que eles começaram a questionar e encontraram toda a droga. Apuramos que ele estava atrás da ex-companheira, o motivo, a motivação não ficou clara, mas ele estava atrás da ex-companheira e com o intento de matá-la. Então, chegou no local, felizmente ela não se encontrava, quem se encontrava era a filha. Ele efetou os disparos dentro da residência e apontou a arma em direção à filha, ameaçou também a filha da ex-companheira. Ao todo foram encontrados seis poções de cocaína, além de 423 pinos recheados da droga, uma balança de precisão, um canivete, 3.907 reais, além de um revólver calibre .38 com uma munição intacta e 5 deflagradas, mais de 4 mil pinos vazios, tudo para abastecer e deixar preparadinho para o tráfico de drogas. O homem foi trazido aqui para a delegacia de atendimento à mulher, um nasa sua aqui, ele foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dano e também por ameaça. Agora, guardado, o homem já está à disposição da justiça. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta, a Real, sem caô.